Ainda sobre essa partida, a ausência do meio-campista Nael, que vinha sendo titular, foi percebida pela torcida e pela imprensa ontem no estádio José Mamudiapos. No fim do jogo, o técnico foi questionado sobre o porquê do atleta não ter sido sequer relacionado, né? E muita gente falando, não tá machucado, não sei se tá, não tá, não tá. Quem que vai falar sobre isso? O comandante. Ele vai falar aí. Sentiu falta do Nael com a atuação do Igor? Eu não senti. Mas ele vinha atuando como camisa 10, né, professor? E fazendo boas partidas. Nael é beirada, Nael é beirada. Camisa 10 é o Marcelinho. Jogou, jogou muito bem. Tinho jogou muito bem. Jogador que vestia camisa tem que respeitar o processo. Jogador que estiver no democrata, o clube que eu tiver, tem que cumprir todas as normas que é determinada. Não tem estrela. Democrata não tem um atleta que é estrela. Estrela é o grupo. Sempre é o grupo. Então, se um atleta tá destoando, se um atleta não tá concentrado, se um atleta quebra regras, ele tem situações. Vai ter uma reunião eu, Edivaldo, o Nelson e o Nael, pra decidir o que vai acontecer em relação a ele, aquela situação. Eu não sou insubstituível no democrata. Eu sou treinador, tô aqui há quatro anos. Certo? 63 jogos hoje eu não sou insubstituível. Nenhum atleta, ninguém da comissão, ninguém é substituível. Então, eu tô muito contente com a atuação do Igor, tô muito contente com a estrela do Chico novamente dentro de casa. É um baita de um atleta, né? E a gente fica triste. Por quê? Porque todo mundo tem que cumprir. Todo mundo tem que cumprir. Todo mundo tá cumprindo. Se um não cumpre, eu não posso pegar por causa de um, jogar um grupo inteiro, um trabalho inteiro por causa de um atleta. Seria o que aí, em disciplina, na percepção de vocês aí, ô diretor? Seria um ato de disciplina do Nael? Parabéns ao Ivan pela pergunta. Primeiro lugar, professor. Vou defender meu repórter, porque eu não sou advogado dele, não. Ele disse camisa 10. Não existe mais número de camisa mais no futebol, não, professor. Pessoal, o pessoal tá jogando com a 20, com a 19, com a 38. Ronaldinho Gaúcho jogava com a 49. Tem um jogador que jogou com a 88, foi o Kaká? 88. Ronaldinho mesmo, né? O Robinho? Não, o Robinho não. O Robinho foi acusado. Vamos falar nele, não, senão daqui a pouco eu tô tomando taca aí. Eu jogava com a 20. Centroavante? Deixa eu falar, meu diretor. Calma. Então, o Ivan fez a pergunta certinho. Certinho. Todo mundo sentiu falta do jogador. Agora, tem que falar o que aconteceu, ué. O democrático tem mania de não falar as coisas claras, né? Fala o que aconteceu. Ah, tu de indisciplina, por exemplo? É, ué. Vamos aguardar a reunião, hein? Obrigado, Ivan, pela pergunta. Você me representa, garoto? Eu fui 11 anos comentarista, que eu era criticado demais pela direção democrática, porque eu ia em cima da verdade. Aqui comigo funciona assim. A partida de volta da segunda fase do Campeonato Brasileiro da Série D será no domingo, dia 6, às 16 horas, no Estádio Olímpico, em Goiânia. Qualquer empate leva a decisão para os penais. Está aí, né?